As Declarações de Cristo dos Últimos Dias Palavras sobre como experimentar fracassos, quedas, provações e refinamento Trecho Foi dito, aquele que seguir até o fim será salvo, mas é fácil colocar isso em prática? Não é, e muitos que são caçados e perseguidos pelo grande dragão vermelho se tornam tímidos e medrosos demais para seguir Deus. Por que eles caíram? Porque carecem de fé genuína. Algumas pessoas podem aceitar a verdade, orar a Deus, confiar em Deus, e elas permanecem firmes em provações e tribulações, enquanto outras não conseguem seguir até o fim. Em algum ponto durante as provações e tribulações, elas cairão, perderão seu testemunho e serão incapazes de se reerguer e continuar. Todas as coisas que surgem cada dia, grandes ou pequenas, que podem abalar sua determinação, ocupar seu coração ou limitar sua capacidade de desempenhar seu dever e seu progresso adiante exigem tratamento diligente. Você deve examiná-las com cuidado e buscar a verdade. Tudo isso são problemas que devem ser resolvidos conforme você experimenta. Algumas pessoas se tornam negativas, reclamam e desistem de seus deveres quando se deparam com dificuldades, e elas são incapazes de se reerguer após cada contratempo. Todas essas pessoas são tolos que não amam a verdade e não ganhariam a verdade mesmo com uma vida inteira de fé. Como tais tolos poderiam prosseguir até o fim? Se a mesma coisa acontecer dez vezes com você, mas você não ganhar nada com isso, então você é uma pessoa medíocre e inútil. Pessoas astutas e aquelas de calibre real têm entendimento espiritual, são buscadores da verdade. Se algo acontecer com elas dez vezes, então, em talvez oito desses casos, elas seriam capazes de ganhar algum esclarecimento, aprender alguma lição, entender alguma verdade e fazer algum progresso. Quando coisas acontecem dez vezes a um tolo, alguém que não tem entendimento espiritual, nem uma vez isso beneficiará sua vida, nem uma vez isso o mudará, e nem uma vez fará com que ele conheça seu rosto feio, caso em que está acabado para ele. Sempre que algo acontece a ele, ele cai, e toda vez que cai, ele precisa de alguém que o apoie e persuada. Sem apoio e persuasão, ele não consegue se levantar, e toda vez que algo acontece, ele corre o risco de cair e de ser degradado. Isso não será o fim para ele? Existem quaisquer outras razões para tal pessoa inútil ser salva? A salvação da humanidade por parte de Deus é uma salvação daqueles que amam a verdade, uma salvação da parte dela com vontade e resolução, e a parte dela que anseia pela verdade e pela justiça em seu coração. A determinação de uma pessoa é a parte dela em seu coração que anseia por justiça, bondade e verdade e que possui consciência. Deus salva essa parte das pessoas e, através disso, ele muda seu caráter corrupto, de modo que possam entender e ganhar a verdade, de modo que a sua corrupção seja purificada e sua vida-caráter possa ser transformada. Se você não tem essas coisas dentro de você, você não pode ser salvo. Se, dentro de você, não existe amor pela verdade nem aspiração por justiça e luz, se, sempre que encontra coisas más, você não tem nem a vontade de se livrar delas, nem a resolução de suportar a diversidade, se, além disso, sua consciência está entorpecida, se sua faculdade de receber a verdade também está entorpecida e você não percebe a verdade ou os eventos que surgem. E se você não for capaz de discernir em todos os assuntos e, diante de qualquer coisa que o acometer, for incapaz de buscar a verdade para resolver problemas e estiver sempre negativo, então não há como você possa ser salvo. Tal pessoa não tem nada que a recomende, nada que valha a pena para Deus operar. Sua consciência está entorpecida, sua mente está confusa e ela não ama a verdade nem anseia pela justiça no fundo de seu coração. E, não importa o quão clara ou transparentemente Deus fale da verdade, ela não tem nenhuma reação. É como se seu coração já estivesse morto. As coisas não acabaram para ela? Uma pessoa em quem ainda reste um suspiro pode ser salva por respiração artificial, mas se ela já morreu e sua alma partiu, a respiração artificial nada fará. Se, quando confrontada com problemas e dificuldades, a pessoa recua e os evita, não busca a verdade de forma alguma e escolhe ser negativa e desleixada no trabalho, ela é revelada pelo que realmente é. Tais pessoas não têm nenhum testemunho experiencial. São apenas parasitas, peso morto, são inúteis na casa de Deus e estão totalmente condenadas. Apenas aquelas que conseguem buscar a verdade para resolver problemas são pessoas com estatura e apenas elas podem permanecer firmes no testemunho. Quando se deparar com problemas e dificuldades, você deve enfrentá-los de cabeça fria e reagir a eles da forma correta e deve fazer uma escolha. Deve aprender a usar a verdade para resolver problemas. Sejam as verdades que você normalmente entende profundas ou superficiais, você deve fazer uso delas. As verdades não são meramente palavras que saem da sua boca quando algo lhe acontece, nem são usadas expressamente para resolver os problemas dos outros. Em vez disso, elas devem ser usadas para resolver os problemas e as dificuldades que você tem. Isso é o mais importante e somente quando resolver os próprios problemas, você será capaz de resolver os dos outros. Por que se diz que Pedro é um fruto? Porque há coisas de valor nele, coisas que valem apenas ser aperfeiçoadas. Ele buscou a verdade em todas as coisas, era determinado e tinha uma vontade firme. Tinha razão, estava disposto a sofrer a diversidade. Ele amava a verdade em seu coração. Ele não deixou passar o que aconteceu e foi capaz de aprender lições com todas as coisas. todos esses são pontos fortes. Se você não tem nenhum desses pontos fortes, isso é um problema. Não será fácil para você ganhar a verdade e ser salvo. Se não souber como experimentar ou não tiver experiência, você não será capaz de resolver as dificuldades de outras pessoas. Visto que é incapaz de praticar e experimentar as palavras de Deus, você não tem ideia do que fazer quando as coisas lhe acontecem. Você se aborrece e começa a chorar quando se depara com problemas. E você fica negativo e foge quando sofre algum pequeno contratempo e é incapaz de reagir da forma correta. Por causa disso, não é possível para você ganhar entrada na vida. Como você pode prover para os outros sem entrada na vida? Afim de prover para a vida das pessoas, é necessário que você comungue a verdade de forma clara e que seja capaz de comungar os princípios da prática com clareza afim de resolver problemas. Para alguém que tem coração e espírito, basta dizer um pouco e ele entenderá. Mas só um pouco de entendimento da verdade não bastará. Ele deve, também, ter a senda e os princípios de prática. Somente isso o ajudará a praticar a verdade. Mesmo quando as pessoas têm entendimento espiritual e poucas palavras bastam para que as entendam, se elas não praticarem a verdade, não haverá entrada na vida. Se não conseguem aceitar a verdade, então tudo acabou para elas e elas nunca serão capazes de entrar nas verdades e realidades. Você pode segurar a mão de algumas pessoas enquanto as ensina e elas parecerão entender no momento, mas assim que você as solta, elas voltam a ficar confusas. Essa não é uma pessoa que tem entendimento espiritual. Se, em quaisquer problemas que encontra, você é negativo e fraco, não tem testemunho algum e não coopera no que deve fazer e no que deve cooperar, isso prova que você não tem Deus no seu coração e que você não é uma pessoa que ama a verdade. Não importa como a obra do Espírito Santo mova as pessoas, apenas por experimentar a obra de Deus durante muitos anos, ouvir tantas verdades, ter um pouco de consciência e confiar na autorrestrição, as pessoas deveriam, pelo menos, ser capazes de satisfazer os padrões mínimos e não ser repreendidas por sua consciência. As pessoas não deveriam estar tão entorpecidas e fracas como agora e é simplesmente impensável que se encontrem nesse estado. Talvez vocês tenham passado pelos últimos anos num estado de torpor, não buscando nem um pouco a verdade, nem fazendo progresso algum. Se esse não é o caso, como podem vocês ainda estar tão entorpecidos e obtusos? Quando estão desse jeito, isso se deve inteiramente à sua tolice e ignorância e vocês não podem culpar mais ninguém. A verdade não favorece certas pessoas em detrimento de outras. se não aceitar a verdade e não buscar a verdade para resolver problemas, como você pode mudar? Algumas pessoas acham que seu calibre é baixo demais e que lhes falta capacidade de compreender. Então elas se delimitam e acham que, por mais que busquem a verdade, elas não serão capazes de satisfazer as exigências de Deus. Pensam que, por mais que tentem, isso é inútil e que não há nada além disso. Por isso são sempre negativas e, como resultado, mesmo depois de anos de crença em Deus, elas não ganharam verdade alguma. Sem fazer o trabalho árduo de buscar a verdade, você diz que seu calibre é baixo demais, desiste de si mesmo e vive sempre num estado negativo. Como resultado, você não entende a verdade que deve entender, nem pratica a verdade dentro das suas habilidades. Não é você que está se impedindo? Se você sempre diz que seu calibre não é bom o suficiente, isso não é escapar e fugir da responsabilidade? Se puder sofrer, pagar um preço e ganhar a obra do Espírito Santo, inevitavelmente você será capaz de entender algumas verdades e entrar em algumas realidades. Se você não olhar para Deus nem confiar em Deus e desistir de si mesmo sem fazer esforço algum, sem pagar um preço e simplesmente se render, você é um emprestável e não tem um pingo de consciência e razão. Não importa se seu calibre é baixo ou excepcional, se você tivesse um pouco de consciência e razão, você deveria completar corretamente sua missão e aquilo que deve fazer. Ser um desertor é algo terrível e uma traição a Deus. Isso não pode ser redimido. Buscar a verdade exige uma vontade firme e as pessoas que são negativas ou fracas demais não realizarão nada. Não serão capazes de crer em Deus até o fim e, se desejarem obter a verdade e alcançar uma mudança de caráter, elas terão ainda menos esperança. Somente aqueles que estão determinados e buscam a verdade podem obtê-la e ser aperfeiçoados por Deus. e o o Legenda Adriana Zanotto